Música 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 Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal Totalmente, maravilhosamente, extraordinariamente aleatório Bom, eu tô meio que cansada de estar aqui, não vejo a hora de voltar para o Bonar Tá uma sogra da graça desse? Olha bem pra ela É Mas não rir, não olha agora Que? Ela não aparece? Capitão, caverna Nossa Parece que não aparece, vai, bota lá Editor, bota que eu não tenho um caverna do lado Vai tentar mostrar a cara dela Ô sogra, dá um oi Ô, oi Olha lá Rosinha Nossa Fica falta andar com o porra aqui É a bocuda daí, né? Fica bonita Daqui a pouco ela te bota uma pedida e daí tu vai ver Ó Ela tá lançada Porque assim, eu não posso fazer a obra do meu balanço Porque não temos Verba Verba Agora, só na próxima semana Sim É O meu outro emprego Foi embargado De A arquiteta Tá embargada, né? Tô esperando agora o desenho Vou ver Tudo que podia ter feito foi feito Né? Agora tem que esperar o caminhão também pra derrubar a casa Na marretada não dá Então eu vou lá pedir Mais um serviço pro patrão Eu tô cansada Não é Se eu ficar Sem fazer nada Eu fico louca Porque aquela mulher não para de me incomodar Fica dando indirete Seus olhos, você já viu? Aham Oi, pra você trabalhar na casa Oi, viu? Oi, chefe Ó, não pode chegar muito perto aqui Vocês estão sem capacete Eu não aguento mais Eu tô com a mãe Ué Eu preocupado Me dá uma empresa aqui O quê? Me dá uma empresa aqui na casinha Vamos lá no escritório Aqui, ó Que escritório? A obra você me contratou pra arquitetura Tá embargada A obra da casa é embargada Então eu preciso de uma outra função Porque se eu ficar lá Se eu ficar lá só quieto Olhando pra cara da tua mãe Lá da briga Cara, cinco minutos Ah, obrigado Cadê o café? Cadê o cafezinho? Deixa eu falar pro seu negócio Tem um cafezinho? Que cafezinho? Ó, é o seguinte A gente tá com a obra atrasada ali E eu preciso de um funcionário Que consiga Que tenha habilitação A e B Eu Você tem? Então você vai B de barbeira O macajé é minha O salário é 20 reais por dia É por dia que trabalho aqui, tá ligado? Não, é pra você me dar uma vaca bem boa Fica lá, posiciona lá Lá enche o pneu primeiramente dele Mas eu não sei encher o pneu Mas eu vou mostrar o trabalho agora Estrapeio Ai A vida dele era mais fácil Você achou que era isso, né? Pessoal, ó Cai da casa É lenha Vai no povo Lixo É outra carga, tá? Tem que fazer uma carga grande Uma carga de lixo Uma carga de badeira Uma carga... É, tipo assim, ó Entendi Uma carga de lixo Você vai fazer Tá Tipo assim, ó Cigarro Esmigo, hein Nossa Nossa, esmigo Não fui eu, não Não, só falta fazer tua casa tampada ali Mas não é só aqui Não é só aqui embaixo Porque aqui vai trabalhar É perigoso, caras coisas Você tem todo esse pedaço Aqui pra você fazer, ó Vem cá Vem, tá vendo esses lixos aqui, ó? Viu como é? Vai fazer uma carga de lixo Lixo é sapé Plástico Papel Sapé também é lixo? Tudo é lixo Madeira Você vai pegar Vai fazer o percurso lá E vai passar pelos fornos de carvão Lá no matão, lá Despeja lá Pronto? Aqui, ó Quadriciclo é aqui, ó Muita no quadro aqui Quero ver se você consegue pilotar Já posso usar um chapéuzinho? Não, não Chapéu é pra quem trabalha aqui Então, inclusive, você tá sem chapéu É Ó Vai Eu nunca andei nisso aqui Mas não tem que encher o pneu Liga o trem Aqui, ó Aperta nesse botão Aqui Aperta nos freios Os dois freios E agora aperta Aqui? Não Não é aqui? Esqueci Aqui, ó No botão de baixo Agora acelerando Isso Dá uma aceleradinha Olha onde você acelera Isso aqui Olha, amor Aí as mágicas Não tem assim, ó Ó Você atira o pé Você não vai ser Aqui é ré, vai Dá uma aceleradinha Valeu Ó, aqui é o neutro Gata pra frente Aí é ré Vai, vai Vai pra ré Ó Aí agora O calcanhar É uma pisse Ah, tá Volta de baixo, ó Neutro Mais um Dois mil anos depois Passar na sua mão Pode segurar Vai ser de brumeria, tá? Tá Deixa o sol Deixa engatar o carinho Meu pai E o freio Os dois uma vez só? Pode ser os dois uma vez só Tem lag aqui e freio Tá Então, você explica Pra ver se você entendeu Tá Ó, nós queremos deixar os pneus E não furam o meu pneu E como é que eu encho o pneu? A boca Ai, droga O que? O pneu? Ah, já tá furado esse pneu, hein? É, mas não vou tirar Porque senão Ele vai me ficar Muito ajeitando o carinho Como é que eu encho isso aqui? Hã? Como é que eu encho? Paneu? Para, né, caminhonete Vai pro lugar Aquele motorzinho Um negócio assim Nesse carro Vai ligar a caminhonete E vai apertando o botãozinho Tá Entendeu, né, café? Entendeu, né, café? Não Ajuda ela lá Vai dar um Vai dar um Eu vou dar uma morrida Eu acho Ai, ai, ai Tá fugindo a carretinha, né? Tem carretinha? Não, depois Eu não tô nem acelerando Vai, vai, vai É difícil Isso aqui não é tanto Pelo cães Ó Ó O que? O que? Se eu não conseguir Eu vou pegar a caminhonete Verdade, né? Caminhonete com a samba Nossa É muito melhor Nossa Muito mais prático, né? Ai, meu Deus Meu pai Tá, neutro é o não pra trás, né? Não sei Não Não, ainda dá pra frente? Não Tá igual a moto Lembra da tua Shinerae Tá igualzinho da Shinerae Agora tá no meu Liga aqui, beleza Tem freio de mão? Nossa Tem um de pé aí, ó Pra botar o pé Tá, então Galera, vamos encher o pneu E vamos começar a trabalhar com a fé Né? Bora Fazer alguma coisa O que é isso com o pé? Conectou ali? Conectei Eu não sei Liga pra cá ou pra cá? Então Bolinha ou... Tá escrito ali ou não? Não Tá, não é aqui Não tem que mexer esse negocinho? Seria, né? Ai Cai, bota o que chega de encher Não sei Encheu? Bota o pé ali pra ver se encheu Não Mais um pouco, né? Aham Então vai Ai meu Deus Dois mil anos depois Galera Carretinha tá pronta Tá pronta O patrão já ordenou que trabalhássemos Até Tá tudo isso aqui limpo Porque amanhã nós estamos aqui embora E temos que deixar isso daqui Um brinco Então café Bora pra carretinha Porque tu vai lá Eu que vou lá? Tô pilota, meu irmão Vai lá Vai E quem que vai catar lixa? Você também Claro que não Vai gravar e catar lixa Não vou Ou eu gravo Ou eu catar lixa O que que tu prefere? Tá, então nós vamos começar Cantando lá de baixo Vai Tá Vamos lá Ai que perigo, Jesus amado Vai dar merda Vai dar merda Ai Tá vindo um carro Oi amigo, tu fez direito isso aqui né Tá vindo um carro ali ó Olha que perigo Ai que perigo Oi amigo, isso aqui Eu tenho só um ponto pra dizer Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ah meu Deus Barbeira, meu irmão Olha Eu não sei Ai me socorre Ai ó, tá retinho né Tá Ah Jana Ô Jana, tá tudo errado Tá certo Eu vou subir a montanha aqui Jana Tá errado Você é muito ruim cara Ai Ô Jana Jana, eu vou cair Jana Eu tá bom Tá bom Tá bom Não, não Ô Eu vou parar Vai virar aqui ó Olha a montanha Jana Ai eu não quero mais Olha o buraco Ah Então eu vou parar de chorar Vou Então nós vamos parar de gravar E você vai só acatar Tá bom Depois nós mostramos pra galera O carga pronto Tá bom, tá bom Tá, não dá pra gravar E se segurar Eu vou parar de gritar, né Tá, vou parar de gritar Pode segurar Tá bom Galera, voltamos com as cargas prontas pra vocês Galera, estamos a todo vapor trabalhando Café, mostra pra lá como já tá limpinho aqui ó Nossa, tá top E tem coisa que a gente ainda não tá enxergando Porque tá de noite A gente vai ver amanhã de dia É, eu vou ver tudo aqui de cima Ó Quanta sujeira lá Vai, cuidado Vai trabalhar Vai trabalhar O operário Olha Eu coloquei toda essa sujeira lá pra baixo Aí ó Ah é? É a hora que eu chamo o patrão Daí eu quero ver Tá gravado, hein Tá tudo gravado Vou mostrar pro patrão isso aí Então se esqueça que eu sou a patrão, meu amigo Quer receber Trabalho direito Respeito pro meu lugar Ó, volta aqui Deixa eu ver a Jana limpar lá embaixo, galera Não é pra jogar sujeira Não é pra jogar sujeira Olha aí ó É pra limpar Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo como é que manda o negócio? Ameaça não pagar pra ver É eu que faço o cheque É eu que faço o cheque, filho Não se esqueça disso Olha o que a gente já juntou Um monte Tem muito lixo, gente Tem muita coisa Tem muito lixo Para que eles vão descer de lá, né? Que eles tão limpando lá em cima também Ó a mão da criança Meu pai Meu, tô com a mão toda espetada Tá bem limpo mesmo É, agora mudou o assunto, né? Puxar saco Então agora a gente vai levar isso daqui lá pro forno Lá é muito escuro Eu vou tentar gravar pra vocês A gente despejando isso lá E eu não vou pôr fogo hoje Porque ainda tem muita coisa pra juntar A gente amanhã Queima tudo isso daqui De uma vez só E faz um outro vídeo pra vocês Mostrando tudo que a gente conseguiu juntar de lixo Desse terreno Que é muita coisa E ainda tem mais um pedaço lá pra baixo Que a gente ainda nem pensou em ir Porque só de dia, né, Café? Só de dia Não tem como ver ali Olha o breu Não tem como enxergar lá Não tem como enxergar Então Bora descarregar isso ali Bom, galera Não sei como é que vai ficar a imagem pra vocês Ficou, ó Uma bosta Eu acho que tem que virar do outro lado É, que eu vou tentar fazer assim, ó Porque pra lá tem um arame Ai, meu Deus do céu Ah, entendi Olha Tá aqui, você não é tão burra Café, tem um problema Você vai ter que fazer isso Por quê? Eu não posso fazer força Esqueceu? Agora que eu lembrei Não estoura o silicone Ainda não estou liberada pra isso Ah, força, Cafézinho Força, Cafézinho Vai, Café, não se caga Vai, vira isso aí Gente, olha o breu Olha o breu Que aumento, Café? Não, olha só o esforço que eu tô fazendo Ai, meu Deus Grande esforço Ai, meu Deus do céu Não se mata, Café Não quebra a carretinha Então eu acho que eu quebrei Meu Deus Você não é nem doido Tá, agora pode deixar que eu tire com a mão mesmo Você já fez o esforço maior? Ai, meu Agora estou quebrada a coluna Ai, meu Deus Que mais preço Acho que você vai ter que me apresentar Indenização Então, galera Agora vai ser o seguinte Agora não vai voltar Eu vou voltar com o cafézinho Na caçamba Porque aí você não vai Não Pô, seria legal tu na caçamba Tu na caçamba Você não consegue dirigir? Eu sei Eu dirijo moto É igual moto Não é igual a moto? É Não é? É Tá, então eu vou fazer o seguinte Se você conseguir fazer a volta com o quadro E engatar a carretinha Deixa eu me levar Eu faço a volta com a carretinha ainda Na garota Então tá Galera, vamos ver Se eu voltar nesse vídeo Na caçamba Porque ele conseguiu Se não Ficamos por aqui E nós valeu Tchau Galera, me ferrei O cafezinho O cafezinho conseguiu fazer a volta com o quadro E engatar a carretinha de mineira Desgraçado Ai, olha aqui onde é que eu tô Tu vai direito, café Tu não me machuca, hein Que o patrão te mata Ah, mas é de boa E aqui atrás É com emoção ou sem emoção? É emoção, né? Ô, o cafezinho É de boa, galera É muito tranquilo Ah, eu vou bem patroa Gostei, ó Patroinha Patroinha, patroinha Muito tranquilo, cara Uhul Olha lá Agora eu tô me sentindo a deusa aqui Sendo carregada Ô Me sentindo Muito bem Ai, meu Deus do céu Acelera, é isso, café Eu quero emoção, caramba Vai, saca no pau Vai, café Acelera, café Uhul Acelera, café Acelera, café Não é muito devagar Sério Ah, então faz de volta lá Leve-na lá em cima de volta Ai, galera O café é muito Ele é muito notarinha Ele não faz emoção Ele não faz emoção Medo do quê? De me derrubar? Ah, não é rouca O quê? Não, não vai explodir nada Vai, acelera Acelera, acelera Ai, meu Deus do céu Vai, café Vai, café Vai, café Vai, café Onde tudo muito antes Aqui no YouTube Tá vazinho Não, não vai explodir nada Não vai explodir nada Não vai explodir nada